Eleições 2014, a cidade de Macajus hoje se mobiliza para receber o candidato a governador Eunício Oliveira e o candidato ao Senado Tasso Gereissati Hoje para a inauguração do comitê Macajus, comitê Eunício e comitê Tasso Gereissati Bem, aproveitar aqui no comitê Eunício e Tasso em Pacajus, sendo inaugurado neste domingo E conversar aqui com o Chico César, ex-prefeito de Horizonte e também apoia Eunício e Tasso O que significa este momento, não para Pacajus, mas para a região, Chico César? É um momento muito importante porque a nossa região, principalmente a região metropolitana de Fortaleza É muito significativa no estado do Ceará E com essa perspectiva de vitória muito grande, ou praticamente certa, do Eunício Oliveira como governador E do Tasso Gereissati como senador A gente tem também uma oportunidade de dar uma grande votação ao Aécio Neves, presidente nacional Presidente do Brasil, pelo PSDB Então é uma visita do mais alto significado na parte política, na parte de desenvolvimento da região Então, firme e forte, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, toda a região metropolitana Nesse apoio à candidatura de Eunício, Tasso Gereissati e Aécio Neves Como é que está a campanha em Horizonte, seu município? Olha, a campanha em Horizonte está se aquecendo agora Nós temos, na verdade, uma expectativa acima de tudo Pela campanha na televisão, no rádio, essa campanha mais informal que está acontecendo em todo o Brasil Mas a coisa já está pegando, já está aquecendo e a população já está hoje discutindo muito os nomes E tenho certeza que a Horizonte também dará uma grande vitória a Eunício, Tasso e a Aécio Neves Bem, vou conversar agora com o Auri Costa Naripe, ex-prefeito de Pacajus Já foi vereador, vários mandatos, presidente da Câmara, esposa dele, a dona Sussan, é vereadora em Pacajus Auri, significa esse momento agora para Pacajus a vinda dos candidatos? Eunício é o governo e Tasso ao Senado aqui no município de Pacajus Alércio, é um motivo de alegria e de orgulho para todos nós pacajuenses Recebermos o nosso futuro governador Eunício Oliveira O nosso futuro senador da república, Tasso Gereissati E o nosso querido amigo deputado federal, Danilo Foch, com o qual eu estou apoiando e estou votando nele E o deputado Théo Menezes E toda a comitiva já vitoriana do grupo de Eunício Oliveira Auri, eu conversei agora com o fã e conversei também com o José Hilton Que coordena o comitê aqui do Eunício, comitê do Tasso e Unício em Pacajus Eu falava, justamente, todas as maiores lideranças políticas de Pacajus estão unidas nessa coligação Eunício e Tasso O que significa isso para Pacajus? Eu acho que só quem ganha é Pacajus, né Alex? Porque Pacajus que vem tão sofrido ao longo dos tempos pela desunião dos políticos daqui de Pacajus Mas graças a Deus, desta vez, nós nos unimos Eu, com o Zé Wilson, com o José Hilton e mais lideranças de Pacajus Que estão apoiando Eunício e Tasso Então, a gente só tem é agradecer a Deus por dar essa oportunidade a Pacajus Que Pacajus merece, que esses homens se elejam para cuidar dessa nossa terra Para ajudar a gente aqui em Pacajus Auri, a campanha vinha meio que morna Se a partir de hoje o pontapé começa a esquentar agora, a partir de agora? Com certeza, Alex As campanhas eleitorais, ao longo do tempo, você vê que vem diminuindo o período Antigamente, se começava a campanha eleitoral, faltava um ano de eleição Já se trabalhava em campanha Passou para 90 dias, passou para 60 E agora já só são 30 dias Então, acho que agora, esse mês de setembro, realmente Onde as forças vão dar as mãos E vão partir para a grande vitória de Itácio e Eunício Danilo Forte e Théo Menezes Bem, nós vamos começar agora com o José Hilton José Hilton já foi vereador em Pacajus José Hilton é hoje um dos coordenadores da campanha de Eunício e Itácio em Pacajus E hoje a inauguração do comitê José Hilton, qual a sua expectativa para esse momento A vinda de Eunício e Itácio para Pacajus? A melhor possível, Alex Está tudo organizado, tudo encaminhado, tudo verde, tudo 15 E com certeza, não só com a nossa força, mas com a força do povo Vamos fazer uma grande inauguração desse comitê Uma arrancada do Eunício 15 para a vitória no dia 5, Alex Primeiro candidato ao governo do estado, havia Pacajus aí, nessa eleição? Com certeza, nós estamos vendo uma eleição atípica, uma eleição parada Mas o Pacajus já está animado, o Pacajus está preparado para receber o Eunício As maiores lideranças políticas de Pacajus, eu conversava com o Fã há pouco tempo Estão unidas num bloco, no apoio à Taça e Eunício O que significa isso? Significa uma mudança na política, realmente uma inovação Todos no Pacajus, unidos com o Eunício 15 Realmente para fazermos a verdadeira mudança Não só no Ceará, mas também em Pacajus, Alex Fã Cunha, que também apoia a candidatura do Eunício Oliveira Como é que você está vendo esse primeiro momento das eleições e hoje a visita No primeiro candidato a governar